No calendário de eventos culturais, educativos e turísticos de Ouro Preto, um destaque é a Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. Conseguimos implantar essa mostra de cinema numa cidade cinematográfica, que sempre teve um diálogo muito grande com o cinema brasileiro e até internacional. Por isso, Cineop é muito importante para as atividades gerais da cultura e do turismo em Ouro Preto. Mas descentralizar a Cineop é outra realização importante que vem marcar agora o nosso compromisso com a cultura. Levar Cineop para os bairros é abrir as portas do cinema para todos os ouropretanos e ouropretanas.